TV Artilheiro Obrigado pelo espaço Queria começar perguntando Por que você escolheu o Ferroviário Para a temporada de 2024 Sem dúvida alguma Quando surgiu o convite do Ferroviário Tinha outras situações Mas o que me chamou para ver o Ferroviário A tradição, o tamanho da camiseta A história do clube O calendário Que é vasto É um chamariz muito grande Um clube que acaba de ser bicampeão brasileiro Então são inúmeros os motivos Que me fizeram aceitar esse desafio E eu muito feliz E comprovando isso a cada dia O acerto que eu fiz E intervindo para cá Queria fazer a pergunta agora Por que você acha que o Ferroviário escolheu A dar sequência a esse projeto É um ano vitorioso Para o Ferroviário 2023 O que você acha que o Ferroviário escolheu Matheus Costa para dar sequência nesse trabalho? Pela ambição do clube Pela visão Em as conquistas que já tive como treinador em outros clubes Pela experiência De vários brasileiros que eu já disputei Acredito que desde o primeiro minuto Que eu tive a conversa Com a diretoria do clube até agora Só tenho coisas positivas para falar Vivendo um momento único aqui E sem dúvida alguma Realizando um sonho Um desejo muito grande De estar mais uma vez Tendo a oportunidade de trabalhar no Nordeste Agora em um clube com uma dimensão gigantesca Com uma visão a nível nacional muito grande Então eu acredito que tem tudo para se tornar um belo casamento Essa parceria minha com o Ferroviário É um grande objetivo nosso Em um primeiro momento a gente sabe da importância Que é concretizar a nossa saída para a Copa do Nordeste Temos um grande desafio no dia 7 de janeiro Responsabilidade gigante Em concretizar Não só pelo calendário Mas também pela parte financeira Que a gente sabe o retorno Que a concretização da Copa do Nordeste nos dá E muito feliz Com tudo isso que está sendo gerado Satisfeito com os treinamentos Tentando procurar evoluir os atletas de forma individual E em forma coletiva a cada dia E esperançoso com tudo aquilo que a gente pode fazer no ano de 2024 A partir do momento que aumenta a exposição do clube Aumenta também as nossas responsabilidades que aqui estão Então a gente sabe do feito grandioso que foi feito em 2023 E agora cabe a nós manter esse ritmo Para continuar dando alegria ao nosso torcedor Aproveito já Para convidar a todos O nosso amistoso que teremos no final de semana Um jogo aberto Com a possibilidade da presença da nossa torcida Para já ter uma ideia de tudo aquilo que a gente vem trabalhando E para eles também Estarem presentes ao nosso lado Nesse momento tão importante Que é a nossa preparação para a pré-Copa do Nordeste E para finalizar, você é um cara que joga 24 anos, não é isso? 36 36 Uma carreira já consolidada Na vida de futebol Como é para você lidar com jogadores experientes Se é um jogador que é mais velho Douglas também Qual a experiência para você De ter essa convivência com jogadores mais experientes Mais velhos que o próprio treinador? É muito prazeroso É uma... Acredito que tem várias formas de você liderar um grupo E eu tenho a minha forma Tenho me dado muito bem com todos do elenco Seja do mais velho ou mais jovem Para mim isso é completamente indiferente O respeito deles também com a minha pessoa Está sendo algo extraordinário Então estou muito satisfeito com essa vivência E para mim é algo muito natural Independentemente da idade Sei da minha capacidade, dos meus desafios E do meu objetivo aqui no clube E tenho vivenciado isso aqui diariamente De forma muito proveitosa Prazerosa E da responsabilidade que temos Para que a gente continue Trazendo alegria ao nosso torcedor E gerando cada vez mais expectativa A grandes conquistas para o ferroviário TV Artilheiro E do meu objetivo aqui no clube 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 E do meu objetivo aqui no clube